Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer uma finalização caprichada, aquela finalização que você quer pra uma ocasião especial, ou pra durar mais day afters, ou pra você que tem dificuldade em definição, vai te ajudar muito também. Você vai amar, eu tenho certeza, então se você gosta de vídeo de finalização, já clica no joinha aqui pra mim, que isso é muito importante pro YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas. Aqui durante esse vídeo vai ter também uma mini resenha dos produtos que eu vou usar, então se você tem curiosidade de conhecer eles melhor, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, porque tá bem completo. Então sem mais enrolação, vambora pro vídeo de hoje. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma das finalizações que eu mais tô amando fazer, principalmente nesse calor que tá fazendo aqui em Minas. Gente, que calor é esse? Não tá dando. Então, eu gosto que meu cabelo dure bastante day after, seque bem rápido, pra não ficar, não precisar ficar tanto tempo, né, com o cabelo solto, suando. Então, vou até mostrar uma coisa diferente pra vocês no vídeo de hoje, que é uma coisa que eu não fazia nas minhas finalizações anteriores, então você não me viu fazendo isso, que é uma coisa que tá me ajudando bastante na definição, mas principalmente também, ó, meu cabelo a secar mais rápido, sabe? É uma dica boa, simples, e é uma coisa que eu não fazia, mas que agora eu adotei pra minha vida e tô amando fazer. E nessa finalização aqui vai ter novidade pra vocês, então. Primeiro passo pra começar a minha finalização é deixar o meu cabelo bem úmido, então eu vou usar agora um spray pra ajudar a dar mais umidade pro meu cabelo. O spray que eu escolhi usar foi o Comeback Spray Reestruturador da linha Poder do Black, da Soul Power. Esse é um spray que não vai só molhar o meu cabelo, ele não vai deixar o meu cabelo só mais úmido, porque ele tem realmente um poder estruturador, sabe? Então ele vai ajudar também na definição do fio, redução de frizz, por isso que é tão importante seu cabelo tá bem úmido, e se ele tiver secado ali na hora que você for começar a finalização, usar um spray é ótimo, tá? Também em outros momentos, porque o spray é muito versátil, né? Então você pode usar no seu day after, pra fazer uma revitalização, ou depois de fazer a sua finalização, ou pra dar aquele cheirinho também no dia a dia, porque, gente, que produto cheiroso, viu? Então se você quiser também só dar um cheirinho no cabelo, o spray vai te ajudar nisso. Então ele é mil e uma funções. Nesse caso aí eu tô usando pra umedecer o meu cabelo antes de começar a finalizar. E aí depois do spray eu vou usar o Big Black Cream, que é o texturizador de crespos. Gente, todos esses dois produtos que eu tô usando na finalização de hoje são produtos que são indicados pras curvaturas 4, B e C. Então crespos e crespíssimos. O meu cabelo é tipo 3, e aí quebra aquele mito, né? De que a gente só pode usar o produto que é exatamente pra nossa curvatura. Isso não existe, tá? Você tem que testar o produto e ver se ele funciona bem no seu cabelo. É claro que aquele produto que é indicado exatamente pra sua curvatura, tem mais chances de funcionar melhor no seu cabelo, porque foi exatamente pensado pra sua curvatura. Mas olha, pela minha experiência, muitos produtos tipo 4, de tipo 2, dão certo no meu cabelo, viu? Então eu recomendo aí que você teste. Inclusive, me conta aqui nos comentários se com o seu cabelo é assim também. Se o seu cabelo é tipo 2, por exemplo, mais os produtos do cabelo tipo 4, dão mais certo no seu cabelo. Conta aqui que eu quero saber. E eu começo a aplicação do Big Black Cream no meu cabelo todo. Então eu pego uma quantidade boa e começo ali do meio pras pontas, então aplicando no comprimento do meu cabelo. Depois eu vou subindo pra raiz. Depois disso, eu vou fazer a divisão do meu cabelo, essa divisão que eu faço pra finalizar. E aí eu pego mais um pouquinho do produto e vou colocando nas pontas, ali mais próximo da raiz, onde eu senti que tá faltando creme, sabe? Porque eu gosto de espalhar o produto no meu cabelo todo e sentir que todo o meu cabelo tá com produto pra aí sim começar a fitagem. O Big Black Cream, que é o creme de pentear que eu tô usando, é um creme que ele tem uma textura um pouco mais leve do que geralmente a gente tá acostumada na Soul Power. Então se você já usou ali o Color Style Cream, que é um creme mais grossinho, né? Tá acostumada com aquela textura mais densa, no Big Black Cream você vai ver que ele é um pouco diferente, um pouco mais leve. A textura dele é um pouquinho mais líquida, sabe? Mais emoliente. E ele é muito fácil de espalhar no cabelo, gente. E tanto o creme quanto o spray tem a proposta de ajudar a desembarassar o cabelo, sabe? Então se você tem dificuldade aí na hora de desembarassar, esse produto é exatamente indicado pra isso. E também a proposta de reestruturar, né? Então ajuda também na definição do fio. Ambos são 100% free from, o que quer dizer que eles não têm na sua formulação, na sua preparação, ingrediente, nada, nada, nada que possa prejudicar a sua saúde, ao meio ambiente ou ao seu cabelo. Então é um produto lindo na preparação, nos ingredientes, na fabricação, em tudo, gente. Completamente maravilhoso. E o creme de pentear, ele tem proteção térmica, tá? Então eu sempre gosto de passar essa informação aqui pra vocês. Porque eu sei que tem muita gente que gosta de secar o cabelo com o secador, com o difusor, usar fonte de calor aí pra secar. Então você não vai precisar de um protetor térmico à parte, porque no creme de pentear já tem proteção térmica. Dentre os componentes principais do comeback, que é o spray reestruturador, você vai encontrar a babosa, água de coco, colágeno vegetal, glicerina vegetal, aminoácidos e blend de linhaça e chia. E dentre os componentes principais do creme de pentear, que é o Big Black Cream, você vai encontrar manteiga de karité, manteiga de manga. Gente, nutritivo pro cabelo, viu? E também é hidratante. Tem babosa, óleo de coco, água de coco, colágeno vegetal e glicerina vegetal. Ou seja, hidronutritivo, com produtos de boa qualidade na composição. Excelente. Uma coisa que eu não posso deixar de agradecer Soul Power também é por essa embalagem do spray, gente. Essa embalagem que tem essa parte de cima onde você consegue apertar com os dedos assim, como se fosse assim com a mão mesmo, pra poder o spray sair, o produto sair da embalagem. Gente, essa embalagem é a melhor que tem, porque ela não escorrega a mão. Então, quando a gente tá ali com a mão cheia de creme, finalizando o cabelo, a gente sabe bem como é que é a realidade, né? Pega, fica escorregando, então é horrível. E com essa embalagem, não escorrega. Ela é a melhor que tem pra fazer isso e eu sou apaixonada por ela. Sou até suspeita pra falar, porque sempre que o meu spray acaba, eu fico guardando a embalagem de tanto que eu amo pra poder colocar água, pra poder fazer uma misturinha ali dentro de outros produtos. Eu amo essa embalagem. Então, Soul Power tá de parabéns. Essa embalagem do spray tem 315ml de produto e eu tô olhando aqui agora no site da Soul Power, no e-commerce, e tá com 15% de desconto. Não sei se vai tá com esse desconto quando você olhar, mas nesse momento, o spray tá por R$27,96. E aqui tá o preço normal dele de R$32,90. Então, essa é a média de preço do spray. Já o Big Black Cream, que é o creme pra pentear, ele tem 500ml nessa versão que eu tô usando. Ele também tem uma versão de 800g. A versão de 500ml nesse momento no e-commerce da Soul Power tá R$27,96 e o preço normal dela é R$32,90. Então, fica aí nessa faixa de preço. E se você quiser uma embalagem maior, com mais produto pra usar por mais tempo, a versão de 800g tá por R$37,31 com 15% de desconto e o preço normal dela é R$43,90. Vou dar uma dica de amiga aqui pra você, tá? Dá uma passeada no e-commerce da Soul Power, vê os produtos que você gosta, o link tá aqui embaixo na descrição, e aí você pega e manda pra sua amiga, porque aí ela vai ficar doida com os produtos também. Se ela estiver precisando de comprar, vocês já se juntam, vocês dividem o frete, aproveitam, e aí as duas vão ter produto bom pra usar, tá? Então fica a dica aí pra você. Como eu umedeci meu cabelo bastante lá no início da finalização, gente, dá pra perceber o quanto que o creme de pentear que já espalhava bem com o cabelo úmido espalha melhor ainda, né? Então dá pra perceber que o meu cabelo tá todo com creme, então não vai ficar nenhuma parte que vai ficar faltando depois que o cabelo secar, vou perceber que teve alguma parte que ficou faltando o produto. Não tem erro, se você fizer dessa forma que eu tô fazendo, sua finalização vai ser maravilhosa. depois você volta aqui nesse vídeo e me conta o que você achou, tá? E aí aquela coisa diferente que eu tinha falado com vocês que eu tô fazendo, gente, é tirar o excesso de produto usando uma toalha de algodão. Isso é uma coisa que eu não fazia porque até não entendia, mas agora eu entendi e eu vou explicar pra vocês. Quando eu ouvi assim, vou tirar o excesso de produto, eu pensava, gente, mas não é só passar menos produto porque aí não precisa tirar o excesso, mas na verdade, quando o produto é muito concentrado, como é o caso desses produtos que eu tô usando hoje, ele vai deixar o cabelo um pouco mais branquinho de creme. Pode ser que demore um pouco mais pra secar também, quer um produto mais concentrado, mais denso, isso é normal. Aí você precisa usar uma quantidade ok pro seu cabelo, sabe? A quantidade ok pro meu cabelo é essa quantidade que eu usei. Então não teria como eu usar menos que isso porque o resultado não seria favorável pro meu cabelo. E aí Legenda Adriana Zanotto E aí depois, quando eu já terminei a finalização e o cabelo tá branquinho de creme, esse branquinho que fica, isso sim pode ser um excesso. Então, eu posso deixar ele secar no meu cabelo, como eu sempre fiz e nunca tive problema, mas se eu quiser eu posso tirar esse branquinho com a toalha de algodão, porque isso vai acelerar o processo de secagem do meu cabelo e ao mesmo tempo que eu tô retirando com a toalha, eu tô apertando o meu cabelo de baixo pra cima também, né? Então, isso também vai estimular a definição. Gente, eu fiz isso na minha última finalização, eu pensei, meu Deus, por que eu não comecei antes? Por que facilitou tanto? Gente, meu cabelo demorou tão menos pra secar e eu gostei tanto do resultado. Outra coisa, senti muito mais leveza no meu cabelo também. Então, se você não é acostumada a fazer isso no final da sua finalização, eu recomendo que você teste, sabe? Testa aí, é uma coisa tão rápida, tão simples e veja se você gosta do resultado tanto quanto eu gostei, porque pra mim foi uma coisa assim, ó, coringa, que fez total diferença e é uma coisa muito simples. Então, realmente recomendo que você faça. E agora, vamos embora pro resultado dessa finalização. Esse daí é o meu cabelo seco, eu quero que você me conte aqui se você esperava esse resultado, se você gostou. Se você já usou os produtos que eu usei aqui nesse vídeo, o que você achou dele nos comentários aí, ó, me conta. É bom que você me contando, outra pessoa vai ler o seu comentário também, pode ter certeza que o seu comentário vai ajudar ela também. Então, é muito importante a gente trocar essa ideia aqui nos comentários, me conta aqui o que você achou do resultado e se você já usou os produtos também, conta aí. E esse foi o vídeo de hoje, amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de clicar no joinha, que é tão importante pro YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas e mais pessoas serem ajudadas. Se você tá chegando aqui agora, seja bem-vinda, se inscreva no canal, ative as notificações pra não perder nenhum dos próximos vídeos, me acompanhe lá no Instagram, que é arroba Luz de Mila Reis Blog, e se você ainda não tem o Manual Cacheado, que é o meu livro pra você, que vai te ajudar muito nos cuidados capilares, transição capilar, autoconhecimento, autoestima, o Manual Cacheado é completo, como eu sempre falo pra vocês, e o link dele tá aqui na descrição do vídeo. O link dos produtos que eu usei nesse vídeo também tão aqui na descrição, então dá uma olhadinha aqui antes de sair, viu? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!